Em 1809 nasce o cara que mudou a história da evolução, o nome dele Charles Darwin. Quer ficar fera em darwinismo? Então deixa que o Tio Kekê te explica. Fala meus amores, seja bem-vindo a mais uma aula do Tio Kekê e hoje eu considero uma das principais aulas de evolução. Hoje a gente vai falar de Charles Darwin, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que o Darwin deixou pra gente e o que ele contribuiu pra evolução. Tudo bem? Eu não vou demorar muito em contar a história do Darwin, até porque isso não interessa muito para o vestibular. Isso não interessa, geralmente quando ele coloca, ele já explica no enunciado, ele conta uma historinha e ele vai cobrar, na verdade, as teorias do Darwin. Mas a gente tem que entender mais ou menos como aconteceu a vida do Darwin pra tentar entender também as teorias dele. Isso é importante, por isso que a gente estuda a história do historiador. O Darwin, desde moleque, desde pequeno, ele adorava já ciência, ele já colecionava besouro e ele não foi o primeiro a falar na família dele a falar de evolução. Ou seja, que os seres podem mudar ao longo do tempo. O próprio avô dele, Erasmus Darwin, já falava um pouco de evolução. Claro que o Darwin ficou mais famoso que ele. Só que o Darwin veio de uma família da Inglaterra, que tradicional, muito tradicional, onde o pai dele era médico. E o pai dele, o sonho, era tornar o Darwin também médico. Darwin chegou a estudar medicina, só que o Darwin não gostou muito da medicina, porque na época estava fazendo testes de cirurgias, só que sem anestesia. E diz histórias que o Darwin, ao olhar até muitas crianças fazendo a cirurgia sem anestesia, ele ficou com medo e acabou não querendo mais fazer a medicina. Demorou quase um ano pra contar isso pro pai dele. O pai dele deve ter ficado furioso. Foi quando o pai dele, pô, não quer estudar, tem que se inserir na sociedade. Foi quando o Darwin começou a estudar pra ser sacerdote. Então foi lá onde ele começou a mais ver ciência, onde foi que ele começou a se influenciar. Foi quando o Darwin decidiu ser naturalista. Eu quero estudar isso, eu quero estudar as plantas, eu quero estudar os animais, eu quero ser naturalista. O Darwin, claro, com muita influência. E é claro, galera, naquela época, pra você se destacar, pra você, na verdade, ser olhado, não basta ser só estudioso. O Darwin era muito estudioso, mas você tinha que também ter, vamos dizer assim, poder. Então o Darwin, ele teve esse recurso, mas ele soube aproveitar. Ao contrário do que a gente vai falar futuramente, do Mendel. O Mendel, que eu falo lá na genética, o problema dele lá na genética do Mendel, ele é um monte, conseguiu estudar. Só que o Mendel, ele não teve muito destaque. Ele não teve muito destaque por causa disso, porque ele não tinha muito recurso. Lamarck teve esse destaque por causa disso, e o Darwin também. O Darwin, ele conseguiu fazer parte de uma expedição. Essa expedição no navio cartográfico, que iria ver alguns pontos, que segundo o navio, iria dar volta ao mundo, viajar ao mundo. E ele conseguiu fazer parte de um navio chamado de Beagle, que eu vou mostrar uma imagem aqui do lado do Beagle. O Darwin, só pra ter uma noção, ele tinha um local onde ele tinha praticamente uma biblioteca, só dele, onde ele fazia os estudos dele. Ele foi como naturalista, ele foi como se fosse o cientista da expedição, colhendo algumas coisas, tá? Como é que funciona? Esse Beagle, ele era pra demorar cerca de 3 anos, 3 anos, isso contando a viagem em mar, segundo os cálculos dele, e ele demorou quase 5 anos. Tem gente que fala que é 5 anos, e quando a gente pensa em 5 anos, a gente pensa muito, ah, 5 anos ele passou em terra pesquisando. Não, galera, vocês sabem que na época, quase uma grande parte, eles passavam em alto mar. Então, olha o que acontece, olha, primeira coisa, ele viajou um navio chamado de Beagle, 3 anos e 3 meses foi em terra, fazendo várias pesquisas, 1 ano e 6 meses foi no mar. Agora, de forma didática, eu queria mostrar pra vocês aí na tela, como foi a viagem do Darwin, por onde ele passou. Então, como você pode ver aí na imagem, ele saiu da Inglaterra, passou pelo Brasil, passou pela América do Sul, na verdade, Bahia, Rio de Janeiro, conheceu o Chile, passou por Galápagos, deu a volta, passou pela Austrália, África do Sul, da África do Sul voltou pro Brasil, e depois voltou para a Inglaterra. Volta pra mim agora, olha que interessante, quando ele passou pelo Brasil, o Darwin ficou impressionado, até porque quando ele conheceu lá a Bahia, ele conheceu a Mata Atlântica, ele nunca tinha visto uma floresta dessa imensidão, ele não tava acostumado com isso. Pelo menos, galera, o que existia na Mata Atlântica na época, que hoje a gente tem de 5% a 7%, foi muito devastado. Mas Darwin ficou impressionado, ficou deslumbrado, achou muito bonito. Só que Darwin não gostou de algumas partes do Brasil, devido à escravidão. Ele conta até na biografia dele, que tem um certo local que ele tá numa embarcação, um barquinho pequeno, uma canoa, e tá remando. Na época, os escravos, então, estavam remando lá. Só que ele encontrou uma flor muito bonita, que ele queria pegar pra estudar. E ele tocou em um dos escravos, e ao tocar no escravo, ele não sabia falar, e apontou pra flor. O escravo, automaticamente, ele que tava com a mão nos remos, ele largou a mão dos remos, e fez assim com a mão, olha, pra baixo, e se curvou pro Darwin. Darwin não entendeu, na verdade, o que tava acontecendo. E o capitão lá do mato explicou. Na verdade, ele tá se preparando pra uma surra. Ele fechava a mão dessa maneira e colocava pra baixo, galera, porque o escravo, na época, não podia revidar. Vou dar um exemplo. Se eu te dou uma porrada, te dou um soco na cara, ou um tapa, o que que acontece? Muitas vezes, eu te dou a primeira porrada, mas te dou a segunda, por instinto, você coloca a mão. Se ele coloca a mão, ele vai pro tronco. Então, explicaram tudo isso pro Darwin. Darwin não gostou disso. Darwin repudiou um pouco isso. Então, ele não gostou muito. Lá, o Darwin também, ele passou por vários locais. Chile, Ilhas Galápagos. Grava esses dois locais aí, que a gente vai falar futuramente melhor sobre eles, que foi muito importante. Agora, em toda a viagem que o Darwin fez, ele colheu várias coisas e teve dados. Onde ele levou pra lá, onde ele morou por muito tempo, lá na Inglaterra, e começou a formular a teoria dele. Demorou quase 21 anos pra escrever o livro dele sobre a origem das espécies, que, na verdade, é um nome reduzido. O que que o Enem, o que que os vestibulares, o que que a prova da sua escola ele vai pedir? Quais foram todas essas coisas que o Darwin escreveu? Lembrando que muitas coisas que eu vou falar aqui também, nessa aula, nem sempre foi só na origem das espécies. Darwin também teve várias publicações. Ele publicou no meio científico e teve também outros livros que a gente vai comentar em outras videoaulas. Agora, bora ver dados da viagem. Primeira coisa, então anota isso aqui. Um dado, existem variações nas espécies. Primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça. Só que, Kennedy, poxa, isso é uma coisa besta. Todo mundo sabe que as espécies, elas são diferentes. Galera, vocês têm noção que as espécies são diferentes? Porque você tem internet, porque você tem revista, porque você vê... Tem muita gente aí do outro lado que sabe que o urso polar existe. Não é verdade? Mas você... Tem gente que nunca viu o urso polar. Ah, Kennedy, eu vi uma vez num zoológico. Eu vi uma vez num museu. Mas você já viu o urso polar no hábito dele? Você já viu alguns animais na Amazônia? Tem alguns animais que... Kennedy, eu escuto falar do mico leão dourado, mas eu nunca vi de perto o mico leão dourado. Tem gente que pode, nessa videoaula, já ter visto. Então, galera, imagina as pessoas naquela época. Então, Darwin ficou deslumbrado, ficou vendo que existem variações. E outra, um só grupo de indivíduos, eles podem ter várias variantes. Exemplo, posso dar até como exemplo a nossa espécie, a espécie humana. A espécie humana, em cada região que ele viajava, ele percebeu, olha, ele é diferente. Na Austrália, o pessoal tem uma característica. Na África do Sul, a galera tem outra característica. Galápagos, olha, no Chile, o rosto... Então, ele foi percebendo que existem variações nas espécies. Outra coisa muito importante. O Darwin percebeu que muitos nascem e poucos sobrevivem. Então, ao estudar muitos animais, ele percebeu que muitos animais têm muitos filhotes. Filhotes, 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 filhotes. Mas por que eles têm esse muitos filhotes? Darwin percebeu porque eles têm muitos filhotes, porque eles sabem que a maior parte da prole, a maior parte dos filhotes vão morrer. Então, muitos nascem, mas poucos sobrevivem. Teoricamente, se a gente fosse pensar, se todos sobrevivessem, todos pudessem sobreviver, o mundo, galera, ia ser super lotado por animais, por seres humanos. Vou dar um exemplo, tartaruga. A tartaruga, ela tem tartaruga e pode viver mais de 100 anos. Tem uma tartaruga aí que morreu, que eu vou falar sobre ela, que chegou a cerca de 170 anos. Imagina ao longo da vida dela, todo ano ela colocando os ovos dela. Imagina se todas as tartaruguinhas... Ah, que lindo, tartaruga. Mas imagina se todas as tartarugas, elas sobrevivessem, o mundo ia ser só tartaruga. Então, Darwin percebeu que apesar dos animais terem muitos filhotes, muitos deles morrem. E olha que interessante, essa morte faz com que a população fique no equilíbrio. Então, muitos nascem, só que muitos morrem, ou a maioria morre. Aí o que acontece? Entra equilíbrio. Claro que isso depende de espécie para espécie. Então, a tendência da população é ficar no equilíbrio. Por isso, olha, tamanho das populações permanecem estáveis. Então, bora ver de novo os dados. Na viagem, existem variações nas espécies, muitos nascem e poucos sobrevivem. Tamanho das populações permanecem estáveis, então a população não só cresce. Então, é como se fosse a morte, é para manter o equilíbrio populacional, tá? Outra coisa, outros termos que caem em prova. Existe uma luta, luta entre aspas, que nem sempre é briga, tá? Pela sobrevivência. Então, por que alguns indivíduos morrem e outros conseguem sobreviver? Porque alguns lutam pela sua sobrevivência. Lutar por sobreviver não é só brigar. Por isso que ele usou entre aspas. Lutar, às vezes, é ir atrás de comida. Lutar pela sobrevivência, às vezes, é conseguir uma fêmea. Porque eu não sei se eu já falei em aulas anteriores, o mais apto que eu vou te mostrar, o Darwin, ele não considera que sobrevive o mais forte, mas se o mais apto, o mais apto não é aquele que apenas sobrevive, mas é aquele que deixa descendente. Porque não adianta você ter uma característica e não deixar para a geração, ah, querido, eu tenho cabelo lindo. Mas será que essa tua característica vai passar ao longo das gerações? Então, olha, olha que interessante. Existe uma luta pela sobrevivência. O mais apto sobrevive. Então, se vier em prova, não vai me colocar que é o mais forte. Vai me colocar que é o mais apto. Às vezes, o mais apto é o mais forte, mas o mais apto, galera, é aquele que consegue sobreviver e procriar. Pode ser o mais bonito, pode ser um pássaro que tem um canto mais bonito. A fêmea preferiu se acasar lá com ele, não foi com o mais fortão. Então, é o mais apto, olha. Outro termo que cai muito em prova. Tem muita gente que fala que o Darwin não usou o termo seleção natural. Esse termo é mais recente. E tem muita gente que fala que, na verdade, esse termo seleção natural, na verdade, é uma metáfora. Sabe por que é uma metáfora? Porque não é a natureza que seleciona. A natureza, ela chega lá, uma árvore, vai lá e seleciona. Olha, eu quero você. Não é natureza. Na verdade, você sobrevive porque você já tem as características. Você já nasceu com as características. Ou você persistiu no meio. É, eu não vou desistir. Eu lutei pra sobreviver. Por isso que caiu uma vez em prova, por isso que eu tô colocando aqui, eu tô te ajudando. Caiu uma vez em prova que o termo mais correto para a seleção natural seria igual à persistência do mais apto. Então, eu vou persistir. Se eu conseguir persistir, é porque eu fui o mais apto. Rolou a seleção natural. Não esquece. Então, pro Darwin, meus amores, sobrevive aquele que é mais apto. Ou seja, a natureza, ela tem o que a gente chama de seleção natural. Outros tópicos muito importantes que você não tem que deixar de copiar nos meus esquemas, eu coloquei agora. Então, olha, existe em prova o que a gente chama de reprodução diferencial. O mais apto é quem deixa mais descendentes. Então, não esquece, galera. Muitas vezes o mais apto não é aquele só que sobrevive, mas é aquele que deixa mais descendentes. O Darwin teve a primeira edição dele, em edição posteriores do livro Origem das Espécies. Ele falou muito sobre seleção sexual. Então, muitas vezes tem a seleção natural, mas tem a seleção sexual também. A seleção sexual, muitas vezes, é feita pela fêmea. Ou a fêmea escolhe determinados atributos do macho, deixa descendente com ele. O macho que ela gostou mais, seja pelo canto, seja pela plumagem, deixou mais descendente, é o mais apto. Então, seleção sexual, a fêmea pode escolher, o macho pode escolher determinados atributos. Muitas coisas no nosso corpo, muitas características morfológicas, são devidas a uma seleção sexual que aconteceu por muito tempo. Outra coisa, já que você vai deixar descendentes, e essa descendência vai ter uma modificação, por quê? O que é evoluir? Evoluir, lembra que eu falei lá na minha aula introdutória sobre evolução, que deve estar no site, é evoluir, é mudar ao longo do tempo, mas tem que deixar descendente. Então, olha, olha esse termo que cai em prova. Descendência por modificação. Então, o que é evolução? É deixar descendente com uma modificação. Se ele não muda, não evolui. Lembrando que essa modificação, hoje, a gente sabe que pode estar nos genes, não precisa ser morfológico. Só que, na época, eles não sabiam o que era gene. Cai em prova, influência. Quem foi que o Darwin leu, apesar de ele ter lido muitos livros, mas teve alguns livros marcantes que ele leu e teve influência. Geralmente, tem um cara que cai em prova, que é o Thomas Malthus. Mas eu vou colocar, na verdade, mais outro aqui, que eu considero muito importante para vocês que vão fazer a prova de vestibular. Influência de Thomas Malthus. Thomas Malthus, você deve conhecer lá na geografia, que ele falou um ensaio de uma população, que ele falou sobre o crescimento da população comparando com a alimentação. O Thomas Malthus falou que a população ia crescer em PG. Lembra que PG, na matemática, cresce mais que PA, tá, galera? E os alimentos, eles iam crescer em PA. Se a população vai crescer em PG e os alimentos vão crescer em PA, só pensa comigo, vai ter mais população do que alimento. Se vai ter mais gente do que alimento, vai ter porrada por alimento. Vai ter uma luta, vai ter briga. A gente sabe que não aconteceu tanto isso, mas serviu para um estalo no Darwin. O Darwin começou a pensar, ei, vai ter muita gente, vai ter pouco alimento, vai sobreviver aquele que é mais hábito. Então, se vier em prova, você vai dizer que a teoria de Thomas Malthus serviu como influência, pelo menos para ter um estalo, para a teoria da seleção natural de Darwin, tá? Outro cara que influenciou, que é o Charles Lyon. Galera, na época, falava-se muito sobre catastrofismo. O que é o catastrofismo? É uma corrente que dizia que pelo mundo aconteciam várias catástrofes. E o Darwin ficava com isso na cabeça. Só que ele passou por vários locais e ele não viu muitas catástrofes. Não viu, é, cadê catástrofe? Só que ele ficou com medo, diz a história, que ele ficou com medo quando ele passou pelo Chile. O Chile tem pequenos terremotos, só que esses terremotos não são grandes coisas. O pessoal lá do Chile já está acostumado com isso. Só que quando o Darwin estava com isso na cabeça, catástrofe, catástrofe, tem mudanças ambientais, catástrofe tem mudanças ambientais. Teve um pequeno terremoto no Chile, Darwin ficou com muito medo. Darwin, meu Deus, é a catástrofe que tanto falaram. Só que depois ele percebeu que não mudou nada. Foi quando o Darwin estava se encaixando na teoria dele. Ele levou o que ele comentou sobre o Chile e levou para a Inglaterra. E ele pensou, para ocorrer todas essas mudanças que eu quero, que ele falou que eu quero que aconteça com os seres vivos, não pode ser de uma maneira para outra. Então, para mim, a evolução tem que ser lenta. Galera, essa é a teoria do Darwin. Estou dizendo que toda evolução, vou falar futuramente, e tem outros pensadores que consideram que a evolução pode ter dado saltos. Mas para o Darwin, a evolução é lenta. Só que ele estava lendo o livro desse grande amigo dele, futuro grande amigo, virou amigo dele, Charlie Lyon. O Charlie Lyon, ele tinha um livro de geologia, onde ele falava do gradualismo geológico. Segundo o Charlie Lyon, a Terra não muda muito. A Terra, na verdade, passa por pequenas modificações ao longo do tempo. Então, a geologia, ela é lenta. E o Darwin pensou, pô, se ele usou gradualismo geológico, eu vou usar isso para as espécies. As espécies, elas mudam de maneira lenta também. Eu vou criar o gradualismo biológico. Então, coloque na sua cabeça, para o Darwinismo, a evolução, ela é lenta. Ela é lenta. Então, olha, reprodução diferencial não esquece, o mais rápido é quem deixa mais descendente. Descendência por modificação. Influência de Thomas Malthus, foi a seleção natural. Influência de Charlie Lyon, gradualismo. Só Darwin falou sobre seleção natural? Galera, em 1858, o Darwin recebeu um manuscrito, muita gente mandava para ele, não só ele, mas o Charlie Lyon, de um jovem chamado de Wallace, ou Wallace. O Wallace, nesse documento dele, ele chegou à teoria similar da seleção natural. Uma coisa que Darwin já tinha demorado quase 20 anos. Então, Darwin colheu todas as pesquisas dele, levou para a Inglaterra, passou mais de 20 anos estudando, colhendo para escrever o livro dele. E teve um cara que chega, praticamente a mesma teoria, vai roubar. Darwin ficou desesperado. Charlie Lyon falou, Calma, bora fazer uma coisa? Se junta com ele, e lança um artigo agora, em 1858. Foi o que Darwin fez. Claro que o Wallace ficou muito feliz, saiu o nome dele ao lado do Darwin. E tem muita gente que fala que as preces, Darwin, em 1859, lança a primeira edição do livro dele, sobre a origem das espécies, por modificação da seleção natural. Que depois, na sexta edição, resumindo tudo isso, virou sobre a origem das espécies. Hoje a gente conhece a origem das espécies. Teve várias edições, várias modificações. O livro, então ele lançou o livro dele, Origem das Espécies, mostrando. Darwin, claro, ficou mais famoso, já mais dinheiro. Mas até hoje, galera, algumas questões de vestibulares, elas cobram o Wallace. Agora, cuidado. Já vi questão de vestibular falando que o Wallace, ele influenciou o Darwin. Não influenciou. O Wallace, ou Wallace, chegou a uma teoria similar da seleção natural. Não esquece disso, tá? Então dá uma notada nisso aqui, tira o print, e bora continuar falando sobre Darwinismo. Muitas histórias sobre a vida de Darwin ainda são questionadas. Se foi verdade, se não foi verdade. Mas, na verdade, essa videoaula, o objetivo não é a gente discutir sobre isso. O objetivo, na verdade, é mostrar pra vocês o que pode cair em prova, o que você vai marcar em prova, tá? O Darwin teve uma ilha muito importante pra ele, onde ele visitou, onde ele colheu muitas coisas, chamadas de Ilhas Galápagos. Então, a ilha tem várias micro-ilhas, tá? Ilhas grandes. E o Darwin, o que ele encontrou nas Ilhas Galápagos? O que ele estudou muito? Ele estudou variedade de várias espécies, mas é claro que na literatura tem algumas que ficam mais famosas. uma delas são as tartarugas. As tartarugas, tanto que existe uma lenda acerca da tartaruga, uma tartaruga muito conhecida hoje, vou colocar aqui no lado, ela é chamada de Harriet. A partir de alguns estudos, a Harriet nasceu em 1830, e só pra ter uma noção, diz a lenda que o Darwin foi uma das tartarugas de estimação do Darwin. Era uma tartaruga gigante, Darwin não tinha como colher tartaruga gigante pra levar com ele de volta para a Inglaterra. Então diz a lenda que ele levou uma tartaruga pequena, que ela acabou sendo criada em um museu anos depois, e morreu em 2006, com aproximadamente mais de 170 anos, aproximadamente 175. Morreu em 2006, e é uma das três tartarugas mais velhas do mundo. Fizeram alguns exames de DNA, e muita gente sugere que na verdade não tem nada a ver com a expedição do Darwin, mas o Darwin estudou tartaruga, tentou até cruzar várias tartarugas. Outro ponto que é muito importante também nas Ilhas Galápagos são os tentilhões de Darwin. Tem alguns autores que falam que os tentilhões foram muito importantes para o estudo da evolução. Foram muito importantes. Sem eles, Darwin não chegaria à sua teoria da evolução. Só que, a partir de alguns indícios sobre os quais o próprio Darwin escreveu sobre os tentilhões, o Darwin não explicou tão bem os tentilhões. E, na verdade, o Darwin não detalhou como é falado hoje. Só que, aí, na tua prova, você vai dizer que o tentilhão, sim, foi muito importante. Na verdade, o que foi que o Darwin percebeu? O Darwin percebeu que nas Ilhas Galápagos, segundo essa figura aqui, ele encontrou várias espécies de tentilhões. Tentilhões que depois ele percebeu uma variação desses bicos. O que eu estou te falando é o que caiu em prova. Não estou dizendo que a resposta verdadeira, até porque eu teria que ressuscitar o Darwin e perguntar para o Darwin se ele realmente pensou isso. Mas o que aconteceu? Ele analisou todos esses tentilhões e, segundo, diz muito a literatura que o Darwin percebeu que existem essas variações de bico. Cada um tinha uma alimentação numa ilha diferente. Foi quando ele formulou a teoria dele que, na verdade, toda a diversificação dos tentilhões vieram de um ancestral comum. É isso que você vai colocar na sua prova. De novo, todos os tentilhões, conforme a sua alimentação, eles vieram de um ancestral comum. O Darwin já estava falando de uma irradiação adaptativa. Irradiação adaptativa entre os tentilhões. Ele já começou a falar um termo de ancestralidade comum. Esse termo, meus amores, ancestralidade comum, foi muito contestado porque veio aquela velha coisa que sempre fala sobre evolução, que o homem veio do macaco. Darwin nunca falou que o homem tinha a vida do macaco. Só que, por muito tempo, devido à interpretação errônea, as pessoas começaram a falar que Darwin, tanto que tem chard de Darwin, caricatura do Darwin, mostrando ele com o corpo de macaco, cabeça de macaco. Darwin nunca falou isso. Darwin falou, na verdade, que o homem e o macaco, o homem não, na verdade, o ser humano, a espécie humana, o ser humano e o macaco, eles têm um ancestral em comum. Então, o homem nunca veio do macaco, a espécie humana nunca veio do macaco. Então, cuidado. Primeira coisa que você nunca vai marcar em prova é que um ser vivo veio de outro ser vivo. Porque, galera, quando a gente diz que um ser vivo vem de outro ser vivo, a gente está trabalhando com o lamarquismo, porque isso é transformismo. Quando aparece muitas vezes aquela, deixa eu mostrar essa imagem aqui do lado aqui para vocês, uma velha imagem que mostra, sabe, as variações dos hominídeos até chegar na nossa espécie que tem hoje, um atrás do outro, o pessoal faz até brincadeira, o pessoal chama isso de evolução, mas fala que isso é Darwinismo. Isso não é Darwinismo, porque o Darwin não trabalhava a evolução dessa maneira, dessa maneira evolutiva. Darwin trabalhava com ancestral. Toda vez que você for mostrar Darwin, você vai mostrar Darwin dessa maneira aqui, olha, através de cladograma ou árvore filogenética. Como é o nome disso? Cladograma ou árvore filogenética. O Darwin construía na forma de árvore, ou seja, o humano, ele não veio do macaco ou do chimpanzé. O humano e o chimpanzé, eles descendem de um ancestral comum. Esse ancestral, ele divergiu durante milhares de anos, deu origem a um grupo dos chimpanzés. Esse mesmo ancestral, divergiu durante milhares de anos e deu origem aos seres humanos. Então, o humano não veio do chimpanzé. é a mesma coisa você falar que, sei lá, um animal, ele vem, ah, os mamíferos vieram dos répteis. A gente não tem que falar, os répteis e os mamíferos tiveram um ancestral comum, é isso que você vai marcar em prova. Tudo bem? Só que o Darwin falou que esses ancestrais em comum, eles são seres que estão na transição. Então, transição. Então, o Darwin, segundo ele, ao pesquisar também fósseis, ele falou que vários fósseis de transição iriam ser encontrados e, se eles forem encontrados, isso comprovaria ainda mais a teoria dele. Ele chamou esses fósseis de elos de transição ou elos perdidos. Se você encontrar em prova esse termo, elos de transição ou elos perdidos são esses fósseis de transição. Porém, na época do Darwin não encontraram muitos fósseis de transição e depois de décadas, depois, na verdade, de mais de um século, não encontraram muitos fósseis de transição. Encontraram alguns, mas muita explicação entre os fósseis não ainda dizem como o Darwin falou. Então, sugere ainda mais teoria, na verdade, que para alguns seres existiu a evolução gradual, mas que para outros seres essa evolução gradual não aconteceu também, pode ter dado saltos na evolução. Isso já vai contra o que a gente chama de gradualismo biológico do Darwin. Olha que legal que você vai bater uma foto nisso aí. Uma coisa que não vem muito em prova, mas que eu queria falar e deixar bem claro nessa videoaula aqui é falar sobre co-evolução. Para quem não sabe o que é co-evolução, fica de olho e anota aí. Co-evolução é a evolução simultânea de duas ou mais espécies. Exemplo, você já deve ter percebido que algumas espécies, alguns insetos, parece que eles foram feitos para algumas flores. Existem flores que parecem que elas estão adaptadas a insetos e parece que outras flores estão adaptadas a outros insetos. A gente diz que os insetos e as flores, elas praticamente evoluíram juntos. Tá? Evoluíram juntos. Isso é chamado de co-evolução. Então, co-evolução é quando duas espécies evoluem juntos. Tem gente que vai contra essa teoria, porque já tem relato de encontrar insetos com aparato bucal grande, mesmo antes de surgir as angiospermas, ou seja, as plantas com flores. Então, tem gente que fala que a co-evolução é papo furado, tá? Porém, onde é que isso entra no darwinismo? O Darwin, em 1862, recebia várias coisas, mas ele recebeu uma orquídea de Madagascar. E nessa orquídea, ele percebeu que ela tinha uma estrutura para chegar no pólen muito profunda. E o Darwin chegou a uma conclusão. Deve existir uma mariposa que deve ter um aparato bucal grande o suficiente para entrar e chegar nessa estrutura do pólen. Como vocês podem ver, essa aqui orquídea, eu estou mostrando agora a orquídea para vocês, foi que mandaram para o Darwin, só que não encontraram essa mariposa. Olha que interessante, depois da morte do Darwin, 20 anos depois, olha aqui do lado dessa mariposa, encontraram a mariposa com um aparato bucal extremamente grande, isso comprovando, vamos dizer, a teoria do Darwin. Agora, se tem alguma relação de co-evolução entre os dois, isso não está bem definido, tá? mas que encontraram, encontraram. Outra coisa que cai em prova, o que Darwin não soube explicar. Exemplo, o Darwin falava que existiam variações nas espécies e o mais apto era selecionado, a variação mais apta era selecionada. Agora, eu perguntava para o Darwin, como surgem as variações? O Darwin não soube explicar. Na época do Darwin, ele não sabia o que era genética, não sabia o que era alelo, não sabia nada disso. Na verdade, diz uma história que o Mendel, na verdade, o Mendel começou a conviver o tempo com o Darwin, não juntos, né, galera, mas ele viveu na época do Darwin e diz a história que o Mendel mandou uma carta para o Darwin, só que o Darwin, muita gente fala que o Darwin engavetou, muita gente fala que o Darwin não ligou e outras pessoas falam que o Darwin não entendeu que o Mendel quis escrever engavetou. Por isso que os conhecimentos do Mendel com o Darwin não se confrontaram na época dele, só anos depois. Darwin não sabia explicar, apesar que Mendel também não sabia o que era gene, não sabia o que era alelo, mas já tinha uma noção de hereditariedade. Traduzindo, Darwin não soube explicar a origem das variações. Outra coisa, como são transmitidas as variações? Exemplo, sobrevive a variação mais A. Como é que é transmitido? Darwin não soube explicar. Na verdade, Darwin, em 1868, escreveu um livro sobre plantas sem ser origem das espécies, escreveu um livro onde ele falava de domesticação de plantas e animais. E nesse livro dele, ele criou uma teoria chamada de pangênese, que por muito tempo ele tentou ficar com essa teoria. Logo depois, ele voltou atrás nessa teoria. Segundo a teoria, ele até acreditava um pouco na herança dos caracteres adquiridos de Lamarck. Ele falou que cada órgão do nosso corpo lançava uma gêmula e essa gêmula se encontrava nos gametas e era passada para outra geração. Exemplo, se você bebe muito, como eu falei em um vídeo anterior, o teu fígado está estragado, vai passar para o gameta e vai ser repassado. Ele tentou explicar, mas não foi aceito a teoria da pangênese. O Darwin não soube explicar isso aqui. Foi quando, muito tempo depois que a gente vai ver no próximo vídeo, surge o que a gente chama de teoria sintética da evolução. A teoria sintética da evolução, muitas vezes chamada de neodarvinismo, ela tenta explicar o que o Darwin não explicou, mas isso vai ser em outro vídeo. Sobre a morte de Darwin, muita gente fala que o Darwin no final da vida dele chegou a deixar de ser ateu. Galera, ao certo, nunca a gente sabe se Darwin foi ateu, porque o Darwin na verdade nunca falou sobre os sentimentos religiosos, porque ele dizia que era uma coisa pessoal. Darwin escreve uma biografia muitas vezes perguntando Darwin, você é ateu? Darwin, você é ateu? E Darwin falou assim, sobre os meus pensamentos religiosos ninguém possa interessar se não a mim mesmo, Darwin falou. Só que o Darwin falou não me parece haver nenhuma incompatibilidade entre a aceitação da teoria evolucionista e a crença em Deus, ou seja, o Darwin não negou a existência de Deus. E ele até falou que não deve parecer. Tem muita gente por aí que às vezes fala que a evolução ela é contra o criacionismo. Galera, a evolução é contra o fixismo que as espécies permanecem imutáveis. Isso, a evolução vai ser contra. Mas a evolução não é contra o criacionismo. O Darwin morreu hoje ao certo em 1882. Hoje ao certo não sabe a causa da morte do Darwin. Muita gente falou que foi por doença de Chagas, muitos autores dizem que não. Foi espalhado pelo mundo que Darwin teria pegado doença de Chagas no Brasil e o Brasil teria matado Darwin. Então o Brasil matou Darwin. Tem muita gente que fala na verdade que foi a síndrome de Crohn ou Crohn síndrome de Crohn que é um problema digestivo porque Darwin tinha muitos problemas digestivos e não souberam explicar ainda porque o Darwin ficou com a pele muito sensível quando ele ia se barbear então ele acabou deixando a barba dele crescer. Teoricamente até hoje a gente não sabe a origem da causa ou a causa da morte do Darwin. Uma coisa a gente sabe que ele deixou belas contribuições e a gente na verdade não tem apenas que criticar se ele teve falhas ou não teve falhas. A gente tem na verdade que exaltar esse grande cientista e eu adoro a vida do Darwin adoro a evolução e adorei gravar essa videoaula pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado apesar dela ser uma videoaula longa e eu aguardo vocês em mais videoaulas com brilhinho no meu olho eu vou explicar muito mais o tio que que é da evolução. Um beijão pra vocês. se essa videoaula tirou você da escuridão que você estava dá uma valorizada no canal se inscrevendo e também curtindo ele me siga nas redes sociais e se você quiser material de qualidade entre no site bioexplica.com.br aguardo vocês numa próxima aula. Tchau.